Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar dizer que saudamos a iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes. Acreditamos que ela é importante, que de facto merece da sociedade e para a sociedade uma reflexão relevante, porque termos uma educação para o desenvolvimento sustentável não se esgota, como o próprio projeto de resolução diz, numa educação ambiental. Essas têm, ainda com alguns aspectos de melhoria que poderiam ser levados a cabo, têm sido levadas por diante nas escolas, em todos os ambientes educativos e esse é um espaço para a educação ambiental. Eu creio é que o âmbito e o âmago deste projeto de resolução não se prende apenas a incingir aos ambientes educativos, mas sim ter verdadeiramente uma preocupação para uma mudança na consciência da sociedade como um todo e é por isso que nós acompanhamos o projeto de resolução. De facto, é necessário. É certo que a crise económica, quer mundial, quer nacional, como já foi referido, é sempre um momento de contraponto das opções, porque se coloca de um lado da balança preocupações ambientais, preocupações de desenvolvimento sustentável, e ideias estratégicas nas escolhas da tomada de decisão, do outro lado, coloca-se muitas das vezes, por vezes a subsistência de determinada atividade económica, outras vezes é a forma até de desvalorizar o respeito, quer pelo desenvolvimento sustentável, quer por vertentes sociais, ambientais ou com outro cariz mais económico redistributivo. Ora, estas escolhas são chantagem recorrentes. Sempre que há uma crise, coloca-se na gaveta preocupações anteriores e o mesmo aconteceu, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Vejamos, por exemplo, aquelas que foram as palavras do anterior Ministro da Economia, quando dizia que era impossível em Portugal ter um desenvolvimento económico harmonioso, quando nós tínhamos que cumprir com regras, entre elas também de ambiente e de desenvolvimento, que outros países não tinham que cumprir. Ora, aqui se demonstra como há escolhas que são colocadas na gaveta quando mudam os tempos económicos, porque se percebe que verdadeiramente elas não são nenhuma raiz de identidade na sua atuação, mas sim respostas circunstanciais de quem percebe que na sociedade há um clamor por uma outra elevação da consciência e que tenta acompanhar, mas não quer resolver verdadeiramente nenhum problema. Da nossa parte, acompanhamos este projeto de resolução porque acreditamos que ele caminha na resolução deste problema, mas tem que dar um passo depois também nesta reflexão. É que, de facto, o problema de um desenvolvimento sustentável, de um desenvolvimento que seja verdadeiramente harmonioso, não é enquadrável no modelo capitalista de desenvolvimento, que é aquele que tem sido levado por diante. Como é, no fundo, provado à saciedade, com todos os atropelos, com todas as prioridades que são dadas ao negócio e muito menos à consciência e ao desenvolvimento sustentável. Por isso, da nossa parte, só dámos a iniciativa para concluir dizendo que este é um debate e um percurso que tem que ser trilhado com celeridade. Por isso. Tem a palavra a Sra. Tarda Luísa Apolana.